Abra agora falando de soja aqui no Agricultura BR. Olha só, o Ministério da Agricultura da China divulgou na manhã desta segunda-feira números que apresentam uma redução na importação de soja do país. Os números da China, eles, claro que faz sentido por conta da diminuição do rebanho de suíno, mas é sempre bom ficar de olho nesses números que a China apresenta, porque sempre eles vêm com uma tentativa de jogar com o mercado, conseguir condições melhores. Mas, de qualquer maneira, houve uma redução, pelo menos os dados oficiais chineses mostram que agora a importação da China deve ficar, nessa campanha 2018-2019, como está aí na tela, deve ficar em 83 milhões e 500 mil toneladas. Vamos ver, então, como é que está essa expectativa. Você vê que, em julho, a estimativa de importação chinesa era de 85 milhões de toneladas e agora cai para 83 milhões e 500 mil toneladas, números apresentados pelo Ministério da Agricultura da China na manhã desta segunda-feira. Mas, por falar em números apresentados, o mundo, o mundo agrícola, o mundo da produção rural, hoje está totalmente de olho no que o Departamento de Agricultura norte-americano vai apresentar em seu relatório de oferta e demanda. Ora, como eu já disse, trouxemos na sexta-feira passada um estudo bastante elaborado, utilizando os dados que foram apresentados por analistas lá nos Estados Unidos e eles são unânimes em dizer o seguinte, a expectativa é de uma confirmação de redução diária nos Estados Unidos para a soja, nessa campanha 2019-2020, de produtividade e também de produção. A estimativa média é que essa produção fique pouco acima de 100 milhões de toneladas na casa de 103 milhões de toneladas de soja. A mínima esperada, a mínima interessante, porque ela fica pouco acima de 98 milhões de toneladas. Além disso, nós temos outros fatores que têm mexido com o mercado. O mercado tem feito com que muitos dos operadores por lá guardem as suas posições, estão tentando se posicionar antes desse relatório e também por conta que lá nos Estados Unidos as previsões do tempo, as previsões climáticas voltaram a ficar muito ruins para as áreas de produção com expectativa tanto de calor quanto também de seca. Vamos ver então como é que estão os números, os negócios com soja em Chicago. Nesse momento, o que antecipa é o mercado esperando o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Você tem aqui a posição de julho a 8,65 dólares o bushel, perde 8 pontos. Agosto, 8,71 dólares, também perde 8. Setembro perde 8 também, 8 dólares, 83 centos mais 6. Novembro recua 7,4 pontos. É negociada abaixo de 9 dólares, 8 dólares 97 centos mais 2 por bushel. São os negócios que temos neste momento com a soja negociada em Chicago e vai sendo negociada com queda. Tem essa situação aí do relatório de oferta e demanda, porque todo mundo está dizendo que é redução nos Estados Unidos, não há outra expectativa. Tem, claro que pode ter uma situação, mas se tivesse uma situação de melhora, os relatórios que são apresentados semanalmente, inclusive na segunda-feira, de acompanhamento de lavoura, já dariam conta de uma melhora nas áreas de produção, o que não aconteceu. Então, ele é de uma redução para a produção de soja e, com isso, ele acabaria ajudando o mercado, ao mesmo tempo que há uma piora no clima. Mesmo assim, o mercado não melhora muito nos Estados Unidos, a soja de Chicago segue perdendo, vai perdendo entre cerca de 8 pontos no mais curto prazo neste momento.